Como havíamos prometido, seguem uma série de novidades a respeito do selo editorial Vox Mortis Comics, responsável pela publicação da HQ mensal Crônicas de um Mundo Morto, que amplia o universo cinematográfico dos filmes A Capital dos Mortos. Esta é a primeira edição da nossa nova HQ, que será publicada agora no dia 10 de dezembro de 2015, e que tem um título extremamente adequado ao momento em que está sendo publicada, Um Presente de Natal. A história vai se passar 10 anos após o início da praga, focando no personagem Big T, que será um personagem recorrente nas demais edições. Estas e uma série de outras novidades, você poderá verificar na nossa fanpage do Facebook, que é www.facebook.com.br voxmortis. Nós estamos com uma promoção onde os 150 primeiros exemplares serão enviados com cartão autografado pelos autores, um marca página exclusivo e frete gratuito, o valor de apenas R$ 25. Você poderá comprar no site Meus Dois Centavos, num link especial para essas aquisições, chamado Loja. Outra vez importante, é que nos dias 28 e 29 de novembro, nós teremos uma pré-estreia do filme Capital dos Mortos, Mundo Morto, que tem importante vinculação com a nossa HQ, e estaremos lá no dia 28 de novembro, nesta estreia, a partir das 12 horas, durante a exibição do filme, entregando marca páginas exclusivos aos presentes, bem como no dia 5 de dezembro, também estaremos entregando os mesmos marca páginas exclusivos lá na Comic Con Experience, porém, durante todo o dia. Outro aviso muito legal é que fechamos uma parceria com o artista plástico Franjo Castro, que é um profissional magnífico e que tem vários trabalhos que vocês podem acompanhar no Facebook, principalmente, aonde nós teremos, a partir de fevereiro de 2016, a possibilidade de encomendar, pelo site Meus Dois Centavos, estatuetas exclusivas da HQ, como do personagem Big T, do personagem Teco, que aparecerá a partir da edição número 3, entre outros, inclusive, zumbis famosos como o Zumbi da Presidenta, então, aguardem, serão muitas novidades. A nossa HQ, então, está em pré-venda, você poderá já garantir o seu exemplar, os 150 primeiros, temos a promoção, não esqueça, é muito fácil, basta acessar o site meusdoiscentavos.com, ir no link loja, e lá você poderá adquirir a nossa novíssima HQ, que estaremos postando a partir do dia 10 de dezembro. Então, é isso aí, pessoal, são esses os recados, fique vivo e tchau!